Fernando e a Luana agora estão num quebra-pau sinistro, minha gente, sinistraço. O Fernando tá batendo boca com a Fernanda, dizendo que ela faz barraco e gosta de apontar o dedo na cara de todo mundo. E a Fernanda tá histérica do jeito que vocês já viram, até mesmo com o Albert, né, que foi só grosso com ela. Mas agora ela vai ter que resolver um B.O.zão, porque o Fernando trouxe latas de leite condensado que a Luana tava guardando, ó, há muito tempo a Camila, tá certo? Vamos pra mais um vídeo? Se inscrevam no canal, ative o sininho e deixa o like. Olha o barracão. Mas eu não vi! Porque esses reais faz doce pra todo mundo, vocês estão guardando as coisas. Eu não vi! Vocês são hipócritas. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não vi? Vocês adoram apontar o dedo e você adora, você é primeiro. Ai, gente, não vamos roubar as coisas. Você tá guardando leite condensado na sua gaveta desde a Raquel. Eu acho que foram vocês. Gente, e quem... Fernando, tu também não já guarda leite condensado? Porque eu tava na piscina com os meninos, ela chegou com um pãozinho e morreu com leite condensado. Agora começaram a guardar porque vocês fizeram o primeiro. Eita, minha gente, eita, minha gente. Olha o pau torando, minha gente. Olha o pau torando. A gente vê que o Fernando entrou pra valer nessa treta, hein? Do nada, o Fernando apareceu com umas latas de leite condensado que estavam escondidas nas coisas da Luana. E aí a situação começou a ficar mais tensa, né? Porque a Luana tá acusando a casa de tá roubando leite condensado, que tá sobrando leite condensado, mas ela tem leite condensado guardado, ó. Há muito tempo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. O pau tá quebrando e a gente tá aqui, né? Só se divertindo. Desses dois aí, eu tô do lado da treta. Não vou ficar do lado do Fernando, né? E muito menos da Luana. Eu quero ver aí o barraco pegar fogo. A gente volta mais tarde com mais vídeo. É nóis.